Yeah, yeah, ei, ei, sinceramente batei em você, agora eu digo que isso é uma futilidade Já tinha assistido a sua batalha contra o W e eu vi que você é um MC sem nível capacidade E agora disso eu tenho certeza, aquela boca mano que agora você vai sentir minhas palavras e você meça Legal, só pelo teu medo, você falou sobre mim e as palavras, só que pra mim você é só um brinquedo Não se destaca, aquela boca mano que você não fala nada, WTF, como assim eu sou um brinquedo, eu te mato, sou boneco assassino, eu sou chucky Isso que eu não entendo, tá ligado mano que agora você é um fracassado, por isso na batalha você não executa ideia boa e por isso você é amassado Olha como eu faço freestyle e na batalha eu já me solto, já que você é quem é que o boneco assassino Eu sou Jason, parceiro eu, volto, pode até tentar me matar, só que eu vou explicar, mano sinceramente você tenta, só que vai ter que invocar Ei, mas sabe, não vai invocar perante essa improvisação, mano você é Jason, te mato com facão, pode me chamar até de Falcão Pô, é só você não pegar, pois você não entende de referência, pela boca mano, sem questão de batalha eu sempre mantei minha essência Se é Falcão, é Falcão, só que presta atenção que você é um moçal, já que o assunto é Falcão, você tá lascado, então pode me chamar de rei do futsal Pô, sinceramente, olha a obra prima que eu trago, por isso que é moleque, sou Falcão do futsal, nessa batalha eu abandono a história, você é muito fraco e eu sou o rei do rap Você não é o rei do rap, sabe mano que agora você perde nesse x1, você pode se destacar em instular um rei, só que eu tô trabalhando pra virar um Ei, sabe mano que agora essa é a verdade, aquela boca mano que bater em você, sempre vai ser moçalhacidade Ei, sabe, sinceramente, você sabe, seu cristalino quer estado, só que você se lascou, tenta roubar o meu reino, só que a minha defesa é implacável Pô, você pode até deitar, só que ri mano, esse daqui é o Bach, só lamento pra você, é tipo Yu-Gi-Oh, e a minha defesa é muito maior que seu ataque Eita, danado, primeiro round na casa, certo, Fortes atacou, MM respondeu, Fortes 1x0, MM terminou, MM começa, vai que vai É nóis, MM Legal, só que você não é um MC que demonstra elevada, legal pensar, pensar, não responder e mandar essa decorada Ei, sabe mano que ia agora seu raciocínio tá lento, pode MC que não usa capacidade nem um pouco do discernimento Você não entendeu? Sabe por que meu nome é MM? Sinceramente, na batalha agora você já se espreme, MM é chocolate E agora, nesse momento, diferente de você, eu tenho talento Ah, você tem talento, só que agora seu raciocínio, como eu falei, tá lento E pra mim, você é um MC que falta um pouco de capacidade, por isso agora cala a boca, manda você MM, mas não é chocolate Como assim cê mandou calar a boca? Sinceramente tá ligado pra você, agora as ideias é pouca É por isso, que quando cê manda freestyle é sempre lario, como é que eu vou calar a boca, se o rap é um movimento revolucionário? Ei, revolucionário, você fala até de lario e agora vai a minha resposta Só pra provar como esse MC agora não entende da proposta Se é questão de piada, eu te mato, eu tô rindo tipo comédia central Você é fraco e ineficaz com comédia ou acerta o seu ponto central? Cê entendeu, você é o centro da comédia? Sinceramente com a plateia você só faz média Você é o centro da comédia, por isso cê tá na praça MC que é de Araque, só faz plateia achar graça Ei, só faz a plateia achar graça Sabe mano que agora você perde perante esse proceder Ei, graça também é gastação e é um estilo Foi desse jeito que você perdeu pro W Eita danado Agora é isso que eu tenho, muito bom, de verdade Cê é louco Curtiu? Aí sim Bora pra votação, família Bora pra votação Uh, por oito votos Fortes Próxima fase Satisfação, MM MM, tu é um monstro velho Valeu forte Tamo junto mano Tamo junto Para não, mostra o seu dom Quem borra o botão, bailando, ouvindo o meu som Baila comigo e vai lá No lugar onde ninguém pode cuidar de nossas vidas Rebole, tira, saia Sacanagem, essa mulher vem pra roubar na minha brisa Uh, nem vem Tira, saia Obrigado.